Mãe, eis que está chegando a hora, mamãe, a hora da separação do joio e do trigo. A espiritualidade está em alerta. Ficamos felizes, mamãe, porque sabemos que a senhora está bem preparada. Mamãe, não abandone Peirópolis. Aqui é um portal de luz de socorro espiritual. Aqui é um portal de luz, mamãe, muito importante. E a sua presença enriquece ainda mais. Mãezinha, 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 mãezinha. Oração, 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 oração. Vigilância, 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 vigilância. Discernimento, 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 discernimento. Mamãe, eu te amo. Johnny Zuchunio, o jovem de Jesus.